Meu nome é Jaqueline, eu trabalho no SENAC de Botucatu, sou docente e eu ministro as aulas de cursos profissionalizantes dentro da Fundação Casa. Eu já tinha minha formação de coach, eu também trabalho com coach e a PNL, ela veio agora para complementar, junto com várias ferramentas, para a formação de coaches e melhorar a comunicação entre as pessoas, no ambiente de trabalho ou também na vida pessoal. O PNL é fantástico, minha vida já está mudando, já mudou em muitos aspectos, principalmente relacionamento com as pessoas e de entender o comportamento das pessoas. PNL faz transformação e mudança dentro das pessoas, dentro de nós mesmos. PNL é espetacular.